Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei Você lembra daquela história do moleque que falava Ah, tem um lobo aqui me atacando e tal E a galera vinha e ia, ah, brincadeira, brincadeira E de novo, ah, tem um animal aqui me atacando Aí o pessoal ia salvar ele Era brincadeira Aí o dia que veio um animal de verdade, lá um urso, um lobo, lá atacar o cara Aí, meu Deus, meu socorro, socorro Ah, o pessoal, ah, nem dá atenção pra esse moleque Aí ele foi lá e foi atacar de verdade Pois é, a esquerda está fazendo um favor Para os estupradores Está fazendo um favor para os racistas de verdade Está fazendo um favor para os machistas Para os homofóbicos, etc Fazendo o que? Chamando todo mundo disso Vocês sabem muito bem da história Eu já fui falsamente acusado de estupro, né? Porque aqui no Brasil é o seguinte Tem gente que acha que se você olhar pra um decote Você já é um estuprador E isso faz um favor Para os estupradores de verdade Porque o cara que é um estuprador de fato Ele fala, ah, já que todo mundo é estuprador Hoje estuprador não é banal Quando eu era criança Se você pegasse, por exemplo, nos anos 90 E alguém me chamasse, por exemplo, de racista Cara, eu ia ficar mal, cara Eu ia falar, meu Deus do céu, cara Eu sou um racista Eu aprendi na escola que isso é tão ruim Minha mãe sempre me ensinou que isso é tão ruim E agora estão me chamando disso O que será que eu fiz de errado? Hoje assim, me chamam de racista Eu dou risada, né? E olha só por quê Vocês acham que isso é uma coisa abstrata? Não, isso aqui é uma coisa objetiva Eu vou mostrar pra vocês A Folha de São Paulo fez uma reportagem Sobre um evento chamado Festival Path Que reuniu aqui em São Paulo Cerca de 350 palestrantes Sobre inovação, criatividade, etc Num desses painéis A professora Esther Solano E olha só o currículo da professora aqui Que é muito interessante Doutor em Ciências Sociais Pela Universidade Complutense de Madrid E professor da Unifesp Então você fala Meu Deus, é uma mulher chique aí É uma mulher que entende dessa parada Ela falou o seguinte Os discursos de ódio na internet Têm se apropriado de elementos de cultura pop Para parecer mais atraentes Para isso, declarações racistas Machistas Homofóbicas Entre outras agressões Aparecem em formas de memes Figuras divertidas, etc Ou de vídeos engraçados De modo que pareçam antenados com os jovens Aí você pega e fala assim Bom, uma mulher com esse currículo Falando em discurso de ódio Essa mulher deve entender muito dessa parada, né? Esse negócio de sociologia Estudos sociais Vamos dar uma olhadinha nos memes? Vamos dar uma olhadinha no que ela está chamando ali De discurso de ódio? O primeiro que eu quero chamar a atenção É um outdoor do Bolsonaro Tá aí um outdoor do Bolsonaro E no outdoor do Bolsonaro Você está falando o seguinte É melhor já ir se acostumando Segundo ela, isso é um discurso de ódio Então assim De novo, cara Eu não concordo com algumas ideias do Bolsonaro Mas você pôr um outdoor do cara É legítimo Beleza Eu gosto do cara Vou pôr um outdoor aqui Fazer o programa do cara Não, não É discurso de ódio Vamos pra mais aqui Aí tem lá Memes do MBL Tem uma série de memes do MBL E vamos chamar a atenção pra esse aqui Por exemplo Livro traz 13 razões para votar no PT Traz 72 páginas em branco E o Kim dando risada Meu Deus Que discurso de ódio Você é um racista Você é um homofóbico Você é um isso, um aquilo, um aquilo outro Se você acha a graça desse meme Onde já se viu criticar que o livro tem 72 páginas em branco Outro aqui Lula diz que a rádio Lula diz a rádio Que é grato a Sarney e Renan Calheiros Aí depois o MBL pegou e colocou uma postagem Procuradoria denuncia Renan, Jucá e Sarney Então peraí Você não pode questionar esse tipo de coisa Como você questiona uma fala do Lula? Você está espalhando discurso de ódio Você claramente é um racista Aí tem um outro da Dilma Rousseff aqui Privatização da Eletrobras vai causar aumentos de tarifas Insegurança e apagões Isso foi a Dilma que falou contra a privatização da Eletrobras Aí depois Energia só ficou cara após medida da Dilma Para reduzir o preço Diz Tribunal de Contas da União O país teve nove apagões no governo Dilma Como você ousa questionar uma mulher Que falou contra a privatização da Eletrobras E questionar os resultados de sua administração Claramente você é machista Você não discorda do que ela fez Você é um machista Você não quer uma mulher no governo Esse aqui Vamos lá É muito bom do Bené Barbosa Contra malucos, psicopatas e afins Pouco podemos fazer Luciano Huck diz Mas contra as armas de fogo É só vontade pública e política Desarmamento já Aí o Bené Barbosa Que é um ativista muito conhecido Contra o desarmamento Só perguntou E o desarmamento dos seus seguranças Já fez? Ou seja Ele está espalhando discurso de ódio Onde já se viu questionar Um homem que está falando contra o desarmamento Se ele desarmou os seus próprios seguranças Onde já se viu Se está espalhando discurso É lógico que está espalhando discurso de ódio A esquerda americana Pichou o racista Em uma estátua de Lincoln O cara que acabou com a escravidão na América Você claramente é um racista Onde já se viu Você questionar uma pichação Você tem que se apoiar Você tem que apoiar a pichação Você não pode questionar a pichação Você é um racista E aí Para mim O melhor de todos O que realmente assim Você fala Meu Eu sinceramente não entendo Que é esse aqui Governo estuda A abertura de capital Dos correios Diz fonte E aí é um meme De alguém arrepiado Como se tivesse gostado Esse meme Para mim assim Ele não tem nada de ódio Para mim ele tem É o contrário Tem amor Não tem aquele discurso Do mais amor Não mais amor Pô Um cara Um governante Dá uma declaração Você gosta da declaração do cara Você mostra em meme Olha gostei Dessa declaração Você está espalhando Discurso de ódio Então assim Olha como longe vai A loucura dessas pessoas Se você é a favor Da privatização dos correios Você é claramente Um cara machista Homofóbico Racista Está espalhando Discurso de ódio Então assim Cara Fica claro Fica assim Fica assim Até caricato O quanto essas pessoas São malucas E o quanto elas estão Sim fazendo um favor Para as pessoas Que são de fato Racistas Homofóbicas Etc Etc Porque hoje Esse termo virou banal Eu vou em manifestação E o pessoal Ah se eu sou fascista Meu você nem lembra Que o fascismo Vem da Itália Da época do nazismo Você nem lembra Você só lembra Nossa é um maluco de esquerda Então eles estão sim Fazendo um favor Para as pessoas Que são verdadeiramente Criminosas Etc Então eu queria deixar Essa reflexão para vocês Por favor gente Não deixem de espalhar Essa mensagem Porque assim Tem muita gente Que vê Essas reportagens Essas coisas Na grande mídia Na folha Que tem uma penetração Onde nós Na mídia alternativa Ainda não conseguimos chegar E eles ficam com isso na cabeça Não O Bolsonaro é discurso de ódio O MBL é discurso de ódio Não sei quem é discurso de ódio Ah não sei o que lá Então assim Não é assim Não é assim Para combater esse preconceito A gente vai precisar Da força de todo mundo Para espalhar essa mensagem Beleza? Por hoje é só Um abraço E vamos questionar Tudo